Amanhã o Atlético encara o Fluminense no Maracanã pela Libertadores, Sarave é dúvida para o confronto. Então é o seguinte, e para mim é um grandíssimo desfalque, porque uma coisa que o Sarave era criticado era exatamente a peça defensiva, o trabalho defensivo dele. Hoje ele aprimorou isso no Atlético, intensidade, defensivamente muito bem, etc e tal, só meus amigos. Que possivelmente, como ele não treinou, ele não vai para o jogo. Aí é problema e problema grave, Altinho. Grave. Assim, eu ainda vou ficar com a esperança. Você ainda acha que pode ir para o jogo? Eu ainda vou ficar com a esperança. E a informação é a opinião? Não, é a opinião e torcida. O Fosso Vera pode jogar a Libertadores? Tiago, minha maior preocupação é essa, na verdade. Desculpa eu mudar o assunto completamente, eu estou vendo os caras ali, ele apareceu ali e bateu uma preocupação. Agora voltando para a preocupação principal, que é a ausência do Sarave, a possível ausência do Sarave, o Atlético perde bastante. Aí vem os questionamentos, quando a gente pensa no jogo contra o Bahia, a forma que foi, o jeito que tudo aconteceu, e a gente vê como que essa questão do poupar e meia poupada, acaba prejudicando um time. Então o Atlético foi para a Bahia para pegar e não colocar os principais jogadores. Ao decorrer da partida foi colocando um ou outro atleta, entre eles estava o Sarave, que agora sente essa dor, esse probleminha aí na coxa. Vamos aguardar como que vai ser. E eu de verdade, que eu espero que ainda essa informação que chegou, que caiu como uma bomba ontem, tenha mudanças nessas próximas horas. Ainda faltam mais de 24 horas para a partida, então é sentir, o Atlético viaja hoje, o Atlético treinou agora pela manhã, viaja agora no fim da tarde, o Atlético viaja para o Rio de Janeiro, amanhã é o jogo, o jogo já está aí. A expectativa que eu fico é realmente essa, que o Atlético tenha a condição de colocar ele no seu melhor no momento, porque o 100% a gente já sabe que não terá, a partir do momento que um atleta sente algum tipo de dor, então 100% ele não estará. É um prejuízo para o Atlético, perde muito, é um cara que no sistema de jogo defensivo e de entrega, ele corresponde bastante, é um jogador que vem agradar do torcedor atleticano justamente por essa entrega, por essa dedicação, pela forma que ele joga, por aparecer bem a área, como já fez gols aí em importantes jogos para o Atlético na atual temporada, então o Atlético perde bastante não tendo ele. Aí agora vem a minha preocupação, uma outra preocupação, me ajudem a reforçar, a forçar minha memória aqui, o jogo que o Fux jogou como lateral foi no jogo contra o San Lorenzo, foi contra o San Lorenzo, foi contra o San Lorenzo, que ele tomou um baile, um baile, que ele não deu conta de acompanhar o jogador Reale. 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 Isso, camisa 8. Camisa, é, isso, não deu conta de acompanhar o Reale em momento nenhum, nenhum da partida. Então gera essa preocupação. Aí quando a gente fala de grandes elencos, o Atlético não tem a reposição do lateral. Sim. E já é um problema que a gente vem batendo na tecla há um bom tempo. Ah, Melton, mas tem o Mariano, tem o Mariano que jogou contra o Bahia, a partida que o Mariano fez contra o Bahia. Apesar de no primeiro gol ter sido também um problema do Palácios, mas o Mariano tem os seus dificultadores. Sim. O Mariano já não é o Mariano. Por que o Vitor Gabriel, que foi da seleção brasileira sub-17, sub-20, não é utilizado? É, essa é uma questão que a gente vem cobrando desde a renovação do Mariano no ano passado, tio. Muita gente critica que, ah, o time sub-20 está tomando goleada atrás de goleada. É que assim, né, eu entendo as pessoas pensarem dessa forma, mas é que futebol tem 11 caras, né? Pode tirar um jogador ali, isso é bom. O Fred, quando ele começou a se destacar no Cruzeiro, ele tinha caído para a terceira divisão com a América. Você sabe da história, você citou aí um setor defensivo, a história do Lúcio, zagueiro, quando foi contratado pelo Internacional. É uma história muito curiosa. O Internacional fez um jogo contra um time de Brasília. Gama, não? Eu não lembro quem era o time. Era um time de Brasília, e o Lúcio era zagueiro desse time. Sabe quando terminou o jogo? 8x0 para o Internacional. O Lúcio foi contratado pelo Inter, final dos anos 2000 e início de 2001. O que se tornou o Lúcio? Então, assim, o futebol não é ciência exata. Você pode pegar, ah, o Vitinho não está jogando bem na base. Às vezes falta ele estar ali, o encorpado naquele time. Mas essa reclamação que o Thiago está fazendo agora, nós cobramos no ano passado. Foi no ano passado mesmo, quando assinou, renovou o contrato com o Mariano. Então o problema vem lá atrás. O Atlético não se preocupou com a lateral lá atrás. Aí agora, faltando 36 horas para o jogo contra o Fluminense, existe a preocupação que vai perder o Sarávia e não vai ter um jogador à reposição. Então, problema maior. O Sarávia mostrou serviço, melhorou muito com a chegada do Milito, porque até então o Sarávia também era questionado. Questionado, aço. Então não tinha ninguém naquela lateral ali do Galo. O Mariano já estava ali numa fase difícil fisicamente, não entregava tanto. O Sarávia era praticamente reserva do Mariano, tinha aquela briga ali por posição. Então o Atlético largou a mão da lateral direita. E agora vai penar. Vai penar, porque o Mariano faz metade do Sarávia. Se, por exemplo, vamos imaginar, o Sarávia não vai para o jogo, você escalaria o Mariano ou você meteria um zagueiro por ali? Cara, que difícil, né? Que difícil, hein? Ele vai colocar o Stapa. Não, não há necessidade. O Atlético não está com tantos machucados como na oportunidade, né? Para aquele, onde ele fez aquilo. Eu colocaria um zagueiro, acho que por incrível que pareça. E o Fux, né? Que está com mais ritmo. Porque o Lianco tem que ganhar a posição jogando, né? Demonstrando nos treinos a necessidade para o Milito. Do Milito olhar para o time e falar assim, pô, esse cara tem que jogar, eu vou ter que tirar o Batalha dali. E não adianta vir nos microfones como ele fez na última partida. Aí você colocaria Fux, Alonso e Batalha? É. Batalha e Alonso, né? É. E assim, a provável não escalação do Sarávia é que o Sarávia é sozinho. Você pode avaliar. Tem gente que acha... A gente pode avaliar o que esse jogador... Mas no sistema do Milito, cara, ele está muito encaixado. Muito. E afeta todo o sistema defensivo e, digo mais, o momento do Atlético também na criação. Porque o Arana pode... O Arana tenta se mandar, tendo a certeza que do outro lado tem um cara que funciona muito. Ajuda demais. Os zagueiros olham para o lado direito. Ali o Batalha e o Alonso com o Sarávia que, cara, ele tem sido quase que impecável na sua abordagem de marcação. E sem ele, a coisa realmente tende a ficar muito complicada. O Mariano, eu falava no final do ano passado, né? O Atlético não deveria renovar com o Mariano, com todo o respeito à carreira desse jogador. Porque ele não conseguiria servir o Atlético, exemplo, nesse momento, assim, de quarta e de final. Pode entrar, pode ser escalado, fazer um grande jogo, mas... Sem Sarávia e, provavelmente, sem Otávio. Sem Otávio. Tá com luxação. É, a luxação ainda... Demandar tempo. É muita... É uma... Os falques muito importantes. Imagina uma quarta-feira maravilhosa de Mariano e Fausto Vera. É... Não dá pra ser o Mariano, não. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Mas, assim, ó, sabe me desculpar? Eu não instalaria nenhum zagueiro ali. Eu iria de Mariano. Aqui, Ti. É o que você tem no elenco, eu não gosto. Ti, eu fui olhar aqui agora, qual foi o tempo que o Mariano resistiu na partida contra o Bahia? O Bahia. Ele saiu aos 18 minutos do segundo tempo. Sim. Pra colocar o Sarávia. Pô, velho, você vai poupar, ou você poupa ou não poupa. Ou você... Cara, o Mariano, então, ele não teve condições e pernas pra resistir um jogo depois de ter ficado fora várias partidas. Na hora que precisou dele pegar, velho, cumpra esse papel aí, porque eu preciso poupar o jogador X. 18 minutos do segundo tempo, cara. E, assim, eu entraria com o Mariano, que é o jogador da função. Até porque as outras opções que ele teria pra colocar ali, pra mim, não são boas. Mas, se for pra... Coloca, por exemplo, o Alan Franco, que já fez isso. Não pode. Não pode fazer isso. Ele vai perder o meio campo. Não tem mesmo. Então, hoje, eu iria com o Mariano. E não tem jeito, velho. Seria o Mariano. Mas, aí, se for pra pegar o Mariano e prender ele ali só pra marcar, melhor pra você fazer. Mas, amanhã, amanhã, o HGV é melhor pra você marcar, cara. Amanhã é melhor pra você marcar. Você tem Fausto Velho e o Mariano no time. Como é que eu tô te dizendo? Entra em campo com nove. Se é pra colocar ali só pra marcar, melhor você colocar zagueiro. Eu tô com você. Porque se colocar o Mariano por ali, o Mariano marca é melhor que o zagueiro. Na primeira bola que o Arias sopra acima dos caras... Esse é o problema. Não, então não pode ser zagueiro. Então, amanhã, o Atlético vai ter que fazer um jogo seguro pra chegar vivaço no jogo de volta, porque os desfalques são muito importantes. Nossa! Você perder numa tacada só, Sarávia, pelo lado direito, você já perdeu o Otávio? O Otávio sairia de bola. O Atlético se perde todo sem sair de bola do Otávio. É que assim, fica parecendo até que a gente tá super dimensionando o que esses caras jogam. Eu acho que eles estão jogando muito bem, mas eu acho que a importância deles, pro sistema, é maior do que o futebol deles na individualidade. Exato. Eu acho que essa é a questão. O Sarávia nunca foi um grande cheiro da bola, mas cresceu muito com o menino. Isso, a gente não tá falando aqui de craques de seleção, mas no sistema e pela necessidade que o Atlético tem, cara, o Sarávia é o alecrim dourado. É o único jogador que tem na função. E aperfeiçoou, foi aquilo que eu disse agora há pouco. Chegou no Atlético, todo mundo falava de um Sarávia, só que apoiava. Ele aprimorou a parte defensiva dele. Hoje pra mim ele marca melhor do que apoia. Eu também acho que ele marca melhor do que apoia e aí você perde o jogador. Fundamental, quer dizer, eu tô falando que perdeu porque ele não treinou, né? Então se ele não treinou... Cara, eu de verdade que eu vou manter a esperança. É, tomara que ele vá pro jogo. Vou tentar apurar. Ele saiu de campo contra o São Paulo muito cansado, deu conta de viajar, né? Acho que aí tá um erro também, né? Não, o erro... Essa ideia... Eu tô sentindo... Não quero... O erro é do poupar, da forma que foi poupar. Poupou e não poupou. Sim. Poupou e não poupou. O Scarpe entrou. O Sarávia entrou. Quem mais entrou? O Hulk foi titular. O Hulk até o relevo. O Hulk fisicamente não. O Hulk, ele gosta de sequência dos jogos. Ele falou que precisa. Não, e ele precisava, ele ficou um tempo fora, né? Mas, por exemplo, o Paulinho teve a data FIFA, né? Fez muito trabalho físico durante a data FIFA. Justamente pensando nisso, foi poupado contra o Bahia. O Sarávia também tem muita minutagem. Também poderia ter sido poupado. Poupado de verdade. De verdade. Não é poupado e ir pra viagem. É, não, isso eu não enxergo como poupado, porque ele saiu no jogo, sentiu, não. Isso. O Atlético vai ter que fazer um jogo melhor do que fez os dois contra o São Paulo. Pode escolher qualquer um deles, porque lá ele ganhou, não jogou tão bem aqui. Ele segurou bem, não sofreu e tal, e acabou ficando com a vaga. Contra o Fluminense, vai ter que fazer um jogo ainda mais seguro. E perder um jogador como o Otávio, que hoje vive a melhor fase dele com a camisa do Atlético. Perder uma fase tão importante como agora, num setor em que o Arias deita, é um problema. Então, o Milito vai ter que estudar muito bem, fechar todos os espaços, fazer um jogo seguro, seguro. E o Fausto Vera, se for pro jogo, dá confiança do Milito, vai ter que fazer o melhor jogo dele depois que ele chegou ao Brasil. Porque é preocupante. Ô, meus amigos do esporte, me dá o atacante Hulk falando sobre o duelo contra o Fluminense aí, Andrezão. Na partida contra o Bahia, que o fato da gente ter perdido o jogo não foi a falta de intensidade. Eu acho que mais um pouco mais de concentração em alguns lances, onde os dois primeiros gols do Bahia foram erros nossos, né? E quando eu falo erro nosso, erro coletivo de todo mundo, a gente acabou pagando caro por isso. E como eu falei, no Brasileiro tá faltando um pouco mais de atenção. Que a gente sabe que nas copas é natural que a concentração, a atenção, ela seja redobrada, até porque são jogos que são encarados como finais. Eu falei que é essa concentração que temos que levar pro Brasileiro também, mesmo estando muito longe. Hoje, praticamente quase que impossível sonhar com o título brasileiro. Mas pelo menos tá entre os seis ali, pra que isso aconteça, a gente precisa melhorar a nossa concentração. Não falta de vontade, não falta de empenho, porque isso a gente leva pra todos os jogos. Mas o mais é, que eu falo, é mais a questão de concentração e atenção acima de tudo, né? Nesses jogos do Brasileiro. Porque eu tenho certeza que isso não vai faltar amanhã, até porque pela grandeza que tem o jogo de amanhã, pela importância que tem e pelo adversário também, que é o atual campeão da Copa Libertadores. O atual campeão da Copa Libertadores, do Brasileiro mal demais, mas se recuperando, mas ainda muito mal. E outra coisa, analisando as copas, nós estamos falando do atual campeão da Libertadores contra a segunda melhor campanha da atual Libertadores. Então, aí vamos ver o que vai pesar, Tiagueira. O que pesa? Ser o atual campeão em recuperação no Brasileiro ou a segunda melhor campanha de meio de tabela no Brasileiro? Cara, é difícil isso. Eu acho que pesa mais o que está acontecendo nessa temporada. E aí é complicado, porque o Fluminense começa a temporada muito mal e o Atlético, nesse momento, é um time que oscila. Ele vai bem nas Copas, mas vai mal no Campeonato Brasileiro. E joga muito mais no Campeonato Brasileiro do que nas Copas, naturalmente. É um Atlético que não consegue engrenar no Campeonato Brasileiro. Aliás, ontem eu falei isso, HG, mas a gente devia ser poupado de comentar os jogos do Atlético do Brasileirão. Já que o time não está afim, já abandonou, acho que a gente podia abandonar também e focar só nas Copas. A gente só se preocupa com o Atlético nas Copas. Durante o Brasileiro, a gente deixa para lá, igual o time está deixando. O Tiago falou a respeito disso aí e o Hulk deu a entender na parte da entrevista dele, que está faltando atenção. Não, não está faltando atenção. Está faltando dentro do Campeonato Brasileiro desejo, vontade, entrega. Futebol. Futebol, competitividade. Porque tudo isso, tudo isso que eu citei, existiu nos Jogos das Copas. A gente veio aqui várias vezes elogiando justamente essa entrega do Atlético. Aí, o jogo contra o Bahia falar que existiu atenção? Não. O time, amanhã, ele precisa entrar muito mais do que atento, não só ter atenção o tempo todo. Ele precisa ter cento e tantos minutos de atenção. Porque aí eu já estou colocando acréscimo, tá, gente? Cento e tantos minutos de atenção. Mas cento e tantos minutos de entrega, de futebol, de vontade, de competitividade. Porque se não tiver isso, não vai dar. Não vai dar. Ontem eu fiz uma pergunta para o Tiago, ontem, durante o período que eu estava na apresentação, o Everton estava em São Paulo, sobre essa questão do reflexo que pode ter um jogo contra o Bahia num jogo de quarta-feira pela Libertadores. Cara, essa é a preocupação do torcedor atleticano. É quando pensa assim, se o Atlético entrar com algo parecido com o que jogou contra o Bahia, vai tomar para dentro o que não consegue reverter resultado aqui, viu? Se o Atlético entrar frouxo, frouxo, como entrou no jogo contra o Bahia e como vem entrando em campeonato brasileiro, não reverte. Eu já estou antecipando. Eu já estou antecipando. Que vai tomar uma para dentro, jogando no Rio de Janeiro, de perder o rumo de casa. Porque se não tiver o foco, se não tiver futebol, se não tiver entrega e entrar frouxo como tem entrado em campeonato brasileiro, se por um instante, na cabeça dos atletas, não entender que precisa ir muito além do que tem mostrado, vai tomar uma pancada amanhã de perder o rumo. Acho que não tem a menor possibilidade disso acontecer, com todo o respeito ao Elton. Por quê? Cara, porque está muito claro como é que está a mobilização. Ninguém vai explanar e dizer isso assim, catedraticamente, que o Atlético está realmente voltado para as Copas. Não, o discurso é... a gente precisa de... Cara, está muito claro, pelo menos para mim. O que é o problema, Valor? Cara, vai ser assim... Você vai falar assim, cara, como que esse tipo... Mais uma vez, a gente vai olhar e falar assim, por que esse time não joga assim no brasileiro? E não é desde o jogo contra o Bahia, não. Desde o início do campeonato. Mas é que é o problema? Não deveria ser assim, Tiago. Mas se tornou dessa forma. Mas ele não passa essa confiança. Tudo isso, tudo isso... O Atlético das Copas? Cara, o Atlético das Copas... Eu acho que o Atlético... Não, mas é porque são dois Atléticos para mim. Mas aí você tem que pensar. O Atlético contra o São Lourenço também faz dois maus jogos. Não, eu acho que ele jogou... É que é importante ganhar, mas... É, ele jogou o jogo, mas contra o São Paulo... Aqui ele não jogou o jogo, não. Aqui ele tomou um maço, cara. Cara, ele tomou uma boa... Não, a massa eu discordo de você. Nossa, foi um maço. A massa, foi uma massa. O Everson foi o melhor em campo. Não, mas a massa eu discordo de você. O Everson foi o melhor em campo, Valor. O Lucio Lourenço teve a oportunidade, mas a massa... O Atlético tomou muito mais a massa do Corinthians no Campeonato Brasileiro e ganhou. O futebol é complicado. Eu achei que o Atlético tomou uma massa. Se os caras acertam o pé, velho, já era. Não dá para jogar com si. Pois é, mas esse é o lado bom de ter enfrentado o 25º do Campeonato Argentino. Porque o Fluminense, com o mínimo de oportunidade, ele atropela. Com o mínimo de oportunidade que teve o São Lourenço, ele atropela. Nós estamos falando de um Fluminense que foi eliminado pelo Juventude, né? Pois é, mas é um Fluminense... Eu não estou tirando aqui a dificuldade do jogo, tá, pessoal? O Ganso. É o que resta para eles também. Não estou tirando a dificuldade do jogo. Mas assim, o Atlético das Copas é diferente. Me desculpem. É diferente. Mas cara, o Fluminense das Copas também tem sido diferente. Tem, caiu na Copa do Brasil para o Fluminense, Tiago. Não dá para você colocar na mesma prática. Dava para o Atlético ter caído qualquer um em River. Mas dava. Tiago, tem o pré-atérico. O Atlético passou o sufoco contra o esporte da CNB. Mas e passou, Tiago. O comportamento e a mobilização do Atlético nas Copas é diferente mesmo. É isso, é outro Atlético. Agora, o Atlético na Copa Libertadores... A gente caiu nessa. De uma forma mais tranquila, se estivesse com o time titular, sem problemas na lateral direita com o Sarávia, no meio campo com o Otávio e tal. Como não tem, ele já vai ter que quebrar a cabeça para montar e, cara, e depois a capacidade de mobilizar. No final de semana, o Milito não conseguiu mobilizar esse time pelo brasileiro. Na Copa Libertadores tem sido diferente. Agora, tem uma coisa, independentemente de ter sido ou não diferente até aqui, a atuação ou as atuações do Atlético entre Copas e Campeonato Brasileiro, uma coisa é certa. O torcedor está muito desconfiado, mesmo assim. Com certeza. E é porque o torcedor está acostumado com aquele, ainda, com o Atlético 2021, que ia bem em todas as competições. Aí você vê que o time está balanceando, muito desnivelado, oscilando bastante, tomando 3x0 do Bahia, aí realmente fica desconfiado. E é natural, porque é como vocês mesmos têm falado aqui, o Atlético é diferente nas Copas do que é no Campeonato Brasileiro. Isso gera muita desconfiança, porque o esperado é que você jogue pelo menos da mesma forma nas duas competições a fim de vencer. E o Milito tem duas formas de jogar até aqui. E uma delas ele deixa meio de lado. É claro, como o Valogista, eles não vão deixar isso claro, mas é evidente que o Galo está priorizando a Copa. Isso é um perigo. Sim. Isso é um perigo. Totalmente. É um perigo, porque você não tem nada. Quer um exemplo? América. Avançou na Sul-Americana, avançou na Copa do Brasil. Caiu pela segunda divisão. É, você pegar, o Atlético hoje ele não tem nada. Ele não tem uma classificação dentro do Campeonato Brasileiro que o leve para a Libertadores na próxima temporada e você aposta nas possibilidades de títulos. Mas você ser vice da Libertadores e vice da Copa do Brasil não te dá vaga na competição continental, que hoje é um rombo se o Atlético ficar fora. Sim. O Atlético ficar fora pelas projeções, pelos objetivos que o Atlético tem, o torcedor precisa entender isso. Quando a gente está falando aqui, a gente está analisando o contexto geral. Hoje o Atlético não tem nada. O Atlético no Brasileiro, por que nos preocupa tanto o Atlético no Brasileiro? Porque hoje ele, tão distante quanto ele está do G6, quando a ficha cair, se acontecer as eliminações, que é a preocupação de momento do Atlético, você já não terá mais tempo e fôlego para pegar e lutar por um G6. Então por isso que o Atlético deveria estar buscando pontos dentro do Campeonato Brasileiro. Se o Atlético hoje, hoje, se o Atlético hoje tivesse na sexta colocação, essa discussão não existiria aqui. O Atlético, o foco do Atlético seria simplesmente vai pra cima e conquista caneco. Porque você está próximo, você está no G6, você está coladinho, você afasta um pouquinho mas você pode chegar. Dá tempo. Hoje não dá tempo. Você vê a posição que o Atlético está e ele está muito longe de estar no G6. Então essa é a preocupação. Você não pode contar com o ovo antes da hora. E parece que tem hora que é isso que acontece. Hoje, o Atlético está mais próximo da zona de rebaixamento do G6 do Campeonato Brasileiro. Aliás, o que o Valu gostava de fazer aqui todo dia, está só um ponto do que era no ano passado. Quatro pontos a menos do que tinha quando tinha 24 rodadas na temporada passada e a gente cansava de bater aqui. Mas o senhor de amanhã é a Copa, Tiago. Muito gosto frio. É porque o ano passado, Tiago, a Libertadores é muito importante. Mas eu não consigo acreditar, eu não confio mais. O Ti, é porque o ano passado, nessa mesma altura, o Atlético já tinha se eliminado nas oitavas da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores. De forma vexatória, inclusive, na Copa do Brasil. Então não, não importa. Não importa pra caramba. Tiago, eu estou te trazendo do mesmo jeito que você trouxe números. Eu não tenho que discutir o que aconteceu em setembro do ano passado mais. Eu estou em setembro de 2024. Eu só estou te trazendo uma informação. Eu estou te trazendo uma informação que é muito valiosa. que é muito valiosa. Hoje o Atlético, hoje, 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 esse Atlético hoje dá mais possibilidade do que aquele Atlético de um ano atrás. Possibilidade. Por quê? Hoje o torcedor do Atlético, amanhã ele vai sentar na frente, você acabou de fazer um discurso inteiro falando de um Atlético que não te passa confiança, de um Atlético que você tem medo de ser eliminado. Tiago, o que eu estou dizendo é mais possibilidade do ano passado. Mais possibilidade do ano passado. O ano passado já não tinha. Ele chega na última rodada com uma chance matemática de título. Tiago, ele não tinha possibilidade. Ele chega na última rodada com chance matemática de título no brasileiro. O Tiago não entendeu o que eu estou trazendo pra setembro de 2024. Eu não estou entendendo. Setembro de 2024, o Atlético estava em sétimo no brasileiro, sétimo no brasileiro, e eliminado da Copa do Brasil. E como ele chega na última rodada com chance de título? Ok, aí a gente vai discutir isso em dezembro. Ah, então agora a gente não pode discutir o que está acontecendo. Não, isso não. Nesse recorte que eu fiz de volta pro futuro, não. Tranquilo, Laltinho. Beleza. Não. Tiago, não adianta você ser irônico. Eu entendi, cara. Não adianta você ser irônico. Não adianta você ser irônico. E está tudo bem. Está tudo bem. É uma parada que faz sentido só pra você. Não ser irônico. É uma parada que faz sentido só pra você. Não é pra mim. Não é pra mim. E está tudo bem. Tiago, eu te abraço. Está tudo bem. Você quer que eu te dê um abraço? Tiago, você está defendendo o atleta ter sido eliminado das oitavas da Libertadores. Eu não estou defendendo. E das oitavas da Copa do Brasil. Eu não estou defendendo. Até porque o técnico que eliminou as oitavas da Copa do Brasil no ano passado, não era eu que defendia. Eu estou te dizendo que hoje o atleticano vai sentar na frente da televisão e vai ver alguma coisa. Está tudo bem. Vê o quê? Nada. Exato. Desliga também, gente, que está em casa. Eu já pedi pra vocês desligarem. Vê o quê? E a grande questão é a seguinte, o Atlético tem mais elenco, o Atlético tem mais time. Agora, independentemente de qualquer coisa, uma coisa que não é... tem uma situação que, pra mim, pelo menos, não está aparente, que é a confiança. Porque essa oscilação, você tira o São Paulo no meio de semana, vai jogar contra o Bahia, toma três e um rodeão, aí a desconfiança do torcedor faz todo sentido. Todo sentido. Então, o Atlético vai ter que fazer um jogaço, jogaço amanhã, ou pra trazer um bom resultado. Bom, se ganhar, meu Deus do céu, que nem foi com o São Paulo, né? Aí seria o melhor dos mundos. Agora, tem que jogar muita bola amanhã pra conseguir chegar vivo no jogo de volta. Porque esses dois desfalques aí, caso, quer dizer, o Otávio já confirmado, mas caso se confirme o Sarávia, é um problemaço para o Atlético. De um time que já falta confiança. Você perde seu principal jogador de marcação no meio campo. E agora, você perde seu lateral direito? Quer dizer, perde não, né? Pode perder. Ninguém está cravando aqui que ele não joga. Não treinou. Pode ser um problema. O Elton está ali tentando apurar a informação pra saber se joga ou se não joga. que daqui a pouco eu vou tentar buscar alguma coisa também. Mas sem o Sarávia e já tendo perdido o Otávio, é um problemaço pro Atlético. O Elton confirmou a informação. Não, o Atlético soltou já. Acabou de soltar a lista dos selecionados, os jogadores que viajam. Fausto Vera vai. Fausto Vera vai. E o Sarávia não viaja, então, para o Rio de Janeiro. Lesão confirmada. Então, ficou, ó. Ficamos na esperança que tenha lesão confirmada aí pelo Atlético. Então, é isso, pessoal. Poupa ou não poupa? Se poupa, poupa de uma vez. Vamos lá, não faz os 30 na metade, não. Vai com o negócio certinho, vai com o caso pensado, com a cabeça preparada. Tá aí. Então, o Atlético ser o Sarávia é uma perda enorme pro Atlético. O Sarávia é acionado no jogo contra o Bahia em que momento? O Atá já vencia, já perdia por 2x0? 2x0. 2x0. Que torna ainda pior, né, Thiago? É necessário. Como você disse, eu não sei onde eu ouvi, acho que não sei se foi o Elton ou... Eu não lembro, acho que foi aqui. Será que o Milito, acho que foi você, será que o Milito achava que ia virar o jogo? Não, acho que foi o Elton. Foi o Elton. Não, foi o Rapp. Foi o Rapp ontem. É isso, né? Será que o... Se foi esse o caso, tem que tirar da cabeça, porque o que aconteceu com o Grêmio, acontece mais. Foi um erro muito grave, com sinceridade. É, só vai pra conta do Milito. Pô, total. É isso, aquelas coisas que a gente fala, técnico. O cara dá um chute pra cima, não é um técnico, é um jogador, enfim. O jogo de volta é... Semana que vem. Ele não deve estar, né? 23. A não ser que tenha uma... A gente não sabe o grau da lesão. Cara, já parou pra pensar? Não, é uma lesão muscular na coxa, mas me informaram a gravidade. Já parou pra pensar? O cara fora dos dois jogos. E aí o Atlético acaba eliminado. Pode acontecer. Vai sobrar uma Copa. E o Atlético na décima colocação do Campeonato Brasileiro. Sim, parabéns. Parabéns pela ideia desse ano. O que você quer dizer? Muito bem feito. Não, cara... Eu quero dizer que tá tudo errado. Ô, gente... Tá errado o técnico, tá errado o jogador. Estão errados os jogadores. Estão erradas a diretoria. Tá tudo errado. O Atlético abriu mão de um Campeonato Brasileiro. Que pra mim é a melhor... Muito se falava que a Copa do Brasileiro é o caminho mais curto. O melhor caminho é sempre o brasileiro. Porque ele vai premiar a regularidade. Ele vai premiar o melhor elenco. Ele vai premiar o time que estiver em melhores condições. E o Atlético pra mim tinha condição suficiente de estar entre os seis. O ponto é... Agora chega um Atlético que não tem... Ou melhor... Tá mais próximo do rebaixamento do que do G6. E que corre risco de cair no Manimentadores, por exemplo. E aí vai ter que se doar o máximo e ganhar a Copa do Brasil. Vai ter quatro jogos pra isso. Olha só. Estamos discutindo... Estamos discutindo a ausência do Sarávia. Sim. É isso. É isso. Porque ele é um jogador que tem sido regular na equipe do Atlético. Tem sido importante no sistema do Milito. E que hoje é titular absoluto. E que entrega. Entrega. Aí vai... A opção é... Ah, então é o Mariano. É. É o Mariano. Beleza. Ele não suportou 90 minutos de um jogo onde o Atlético estava com o time todo alterado. Sem grande mobilização. Que é o que foi mostrado. Ele não suportou esse jogo. Aí agora eu devolvo uma pergunta ao Atlético. É esse Mariano que não suportou 70 minutos num jogo contra o Bahia com o time reserva. Que vai ser o jogador que tem que suportar a extrema intensidade de uma Libertadores. Onde todos os jogadores, todos os envolvidos estão no seu 100% de entrega. E que ele já não tem gás para acompanhar essa intensidade. O senhor Mariano não suportou a intensidade. Eu estou querendo colocar isso na cabeça das pessoas. O senhor Mariano não suportou a intensidade de um jogo que o Atlético estava com um time alternativo. Onde só um time existia entrega. E agora é isso que vai acontecer. Porque ele não resistiu. E precisou colocar o titular da vaga aos 18 minutos do segundo tempo. Onde o Atlético já perdia por 2x0. Gente, se poupa. Vou falar de novo. Se não poupa pela metade. Se poupa. Você poupa. E detalhe, né, Elton. Ninguém está falando. Poderia, por exemplo, ele entrar contra o Fluminense. E aos 15 da primeira etapa, sentir. Mas o caminho foi o caminho prudente com a situação. Isso faz parte do futebol. Faz parte do esporte. Agora, o Atlético vai ser um dos seus principais jogadores na temporada e pro sistema. Eu quero que o torcedor entenda isso. Porque o Sarave é craque, Elton. Não, o Sarave não é craque. Mas é titular absoluto. Tive alguém aqui falando que o Sarave é craque? Não. Titular absoluto. Ninguém falou. Falamos que é extremamente importante ao sistema do Militó. E um dos que melhores se adaptaram. Agora, a pergunta que não quer calar começa com você, Valuzinho. Diga lá. A pergunta que eu já fiz. Eu tenho que fazer. Quem joga? Quem joga ali? Cara, eu vou com o Fux do lado direito e fecha ali. Ele fica num comportamento mais defensivo mesmo. Claro, sem se aventurar. Até pra não perder-se tudo com a ausência do Sarave. Pro Arana continuar podendo ser o jogador que ele é, progredindo especialmente do meio campo pra frente, ali trocando às vezes de lugar, vindo mais por dentro, vindo mais por fora. Cara, é a situação que o elenco deixou. Eu, com seriedade, eu iria assim com o Fux, mas a contragosto. É a situação que eu acho que talvez menos prejudique a forma que joga o Atlético. Vamos ver o que o Milito pensa a respeito. Bom, eu vou falar da tira. Aqui a pouco eu quero ouvir a Clarice.